Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Atlético-PR derrota Havaí e se afasta da zona de rebaixamento. No confronto que fechou a oitava rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-PR venceu o Havaí por 2 a 1, neste domingo, 22, na Arena da Baixada. Em Curitiba, com dois gols do uruguaio David Terence no primeiro tempo, William Potker, de pênalti, descontou para a equipe catarinense na segunda etapa. Com os três pontos, o furacão que havia iniciado a rodada empatado em pontos com os times que abrem a zona de rebaixamento, conseguiu um pequeno respiro, indo a nove pontos na 12ª colocação. Mesmo com a derrota ao Leão da Ilha, ainda está à frente do adversário, com dez pontos em décimo lugar. O primeiro tempo foi dos donos da casa. Aos 22, o árbitro marcou pênalti quando Arthur Chaves desviou com o braço um chute que tinha a direção do gol. Na cobrança, Terence deslocou o goleiro Douglas e abriu o placar para o furacão. Aos 44, Coelho encaixou o passe por entre os defensores do Havaí e encontrou Terence dentro da área. O uruguaio dominou e chutou cruzado para ampliar. No início da segunda etapa, um fato raro. Aos três minutos, Dentinho foi derrubado por Hugo Moura dentro da área. Tênalti marcado para o Havaí. William Potker cobrou de cavadinha. O goleiro Bento defendeu, mas no rebote Potker foi derrubado por Shelvin, gerando nova penalidade. Desta vez Potker bateu no canto e venceu Bento, diminuindo a desvantagem da equipe catarinense para 2 a 1. O Atlético segurou a vitória até o fim, garantindo o terceiro triunfo no campeonato e um pouco de tranquilidade para uma importante semana para o clube. Na quinta, 26, o time recebe o Caracas, Venezuela, buscando a classificação para as oitavas de final da Libertadores. A equipe paranaense está em segundo no grupo B e avança para a próxima fase com um empate. Pelo brasileiro, o próximo duelo do Furacão é diante do Cuiabá, no domingo, 29, na capital matogrossense. Já o Havaí vai a Belo Horizonte encarar o Atlético Mineiro no mesmo dia.